Música Hello guys, week 2, semana 2 então aqui do patch 3, né? Vamos então lembrar também o seguinte, ó, ó, isso aqui é o que? Explicação das atividades, explicação para que vocês façam as atividades, tá? Lembrando que a correção dessas atividades estará disponível no dia 17, tá? Dia 17 de agosto, segunda-feira, estará disponível a correção, tá? Então, quem quiser depois ver a correção, é só ver no dia 17, que estará disponível, tá bom? Então, esse aqui é explicação, vou explicar como fazem as atividades, Não vou dar nada de mão beijada não Atividades Vamos ver aqui então, ó Atividade anterior, vimos o pronunciamento de Barack Obama aos formandos norte-americanos, né? Dois dos conselhos dele aos formandos são Ele fala assim, ó Liberosidade, respeito para outros, ó Um... Você não vai conseguir isso certo cada vez, você vai fazer erros como todos nós Mas, se você ouvir a verdade que está dentro de você, mesmo quando é difícil, mesmo quando é difícil, mesmo quando é inconveniente, as pessoas vão perceber, eles vão gravar E você vai ser parte da solução, instead de parte do problema Lastly, o ex-presidente, o ex-presidente, o ex-presidente, o ex-presidente de graduação Se nós vamos salvar o ambiente e derrotar a pandemia futura, então nós vamos fazer isso juntos Né? Esse cara é fera, fera, fera O Barack Obama, fala uma coisa pra você, viu? Hoje os Estados Unidos tem aquela praga lá, mas... Enfim Vamos lá então, né? Ajudar vocês aí, né? Que... Não é tão fácil assim Ele diz assim, ó Espero que você decida se basear em valores que duram Como honestidade, trabalho duro, responsabilidade, justiça, generosidade e respeito pelos outros Você não acertará todas as vezes Cometará erros como todos nós cometemos Mas se você ouvir a verdade que está dentro de você, mesmo quando é difícil, mesmo quando é inconveniente As pessoas perceberão Eles gravitarão em sua direção e você fará parte da solução e não do problema Por fim, o ex-presidente pediu aos graduados Que se concentrassem na construção de um senso de comunidade Uns com os outros acrescentando Se passarmos por esses momentos difíceis Se criaremos um mundo em que todos Tenham oportunidade de encontrar um emprego e pagar a faculdade Se quisermos salvar o meio ambiente e derrotar futuras pandemias Teremos que fazer isso juntos Demais, né? Esse homem era... Era... Era não, ele era, né? O homem não morreu, né? Pena que não está na presidência Vamos lá então, que chega de nhenhenhen A partir da leitura do texto Responda Baseados em que Barack Obama deseja que os formandos cresçam Conforme dito por ele no primeiro conselho no texto acima Tá? Tranquilo? Então vamos lá Depois, né? Que eu passei a tradução, agora é falácio, né? Durante esta fase de crescimento Qual a posição de Barack Obama em relação aos erros? De acordo com ele, o que é importante nesse processo? 3 O que Barack Obama espera que o mundo possa oferecer a todos no futuro? Temos que planejar nosso futuro e nossos projetos de vida Sem deixar de sermos felizes hoje Pois nossas ações e sentimentos de agora Serão primordiais para as conquistas futuras Né? Leia os preços da música Live Like There Is No Tomorrow A versão completa tá ali no vagalume, né? Na letra, tá? Essa aqui foi um tirado pedaço da letra Não deixou a letra inteira não, tá? Então aqui tá só um encheio, tá? Então, Live Like There Is No Tomorrow Viva como se não houvesse amanhã Parece música do Legião, né? Como se não houvesse amanhã Enfim Com base na leitura e interpretação da canção Ah, vou ler a canção pra vocês A escolha está em nossas mãos E nós podemos encontrar uma maneira de fazer qualquer coisa se tentarmos Live Like There Is No Tomorrow Cause All We Have Is Here Right Now Love Like It Is All That We Know The only chance that we ever found Believe in what we feel inside Believe in it will never die Don't ever let this life pass us by Live Like There Is No Tomorrow Be Here By My Side Be Here By My Side We Will Do This Together Just You And Me Nothing Is Possible Nothing Is Impossible O que que ela fala então? Viva como se não houvesse amanhã As escolhas estão em nossas mãos E nós podemos encontrar uma maneira de fazer qualquer coisa se tentarmos Viva como se não houvesse amanhã Porque tudo que temos está aqui agora Ame como se fosse só o que sabemos A única chance que jamais encontramos Acredite naquilo que sentimos por dentro Acredite E o sentimento nunca morrerá Nunca deixe a vida nos passar para trás Viva como se não houvesse amanhã Fique aqui ao meu lado Nós vamos fazer isso juntos Só você e eu Nada é impossível Nada é impossível Vamos lá ver então Com base na leitura e interpretação da canção Responda Qual a mensagem principal da música? Live like there is no tomorrow Qual que é a mensagem principal dela? Então o que que ela fala? Tá? Olha aí Número 5 A partir de sua interpretação da canção Escreva sua opinião sobre o que é dito nos versos The choice is in our hands And we can find a way To do anything if we try to Né? Não vou traduzir de novo não Ok? Então O que que o que o que o que o A partir dessa da interpretação Dessa frase aqui ó Você vai escrever sua opinião Do que ela fala aqui Tá? O que que você acha que é? Qual a sua opinião sobre isso? Sobre o que ela fala aqui Ok? Beleza? Vamos lá então Papá papá O texto aqui trazido de Obama Foi um pronunciamento de uma formatura Que aconteceu de forma online Tá? O outro texto é de uma música E ambos podemos identificar traços de informalidade A usar a língua inglesa e características do discurso oral Hesitações, indicadores de interrupção e mudanças de turno Coloquialismo contra ações Seis Seis Identifique e sublinhe nos textos os traços dessa informalidade Se preciso pesquise o seu livro de ingleses traços e características Tá? Onde que ele foi informal Onde que ela foi informal Tá? Que não ficou muito ali na linguagem mais culta Uma linguagem mais formal Onde que teve informalidade Onde que foi ali ó No coloquial Na conversa do dia a dia Onde ali no texto vocês vão sublinhar lá E marcar Tá bom? Quem quiser Aqui tá deixou espaço né Quem quiser pegar e incluir Né? As frases daqui e daqui ó Né? E colocar lá Escrever as frases Onde está essa informalidade Pode escrever também Tá? Qualquer um dos dois Beleza? Número 7 Né? Pra gente terminar aqui né Qual a relação Qual a relação Podemos fazer Entre a fala de Obama Para os concluintes do ensino médio E a canção de Selena Gomez Né? Qual a relação Podemos fazer entre os dois textos né Na verdade o texto do Obama Né? O discurso do Obama lá E a música da Selena Gomez Beleza? Então escrevam aí Né? O que que vocês acham Né? Que relação que existe entre um e o outro Ok? Então é isso aí gente Terminamos aqui então a nossa Semana Semana 2 Né? Gostaria que vocês se inscrevessem no canal Que vocês dessem like E que vocês Compartilhassem esse vídeo Porque ele pode chegar em várias pessoas de Minas Gerais Eu já tenho bastante gente aqui Muito professor pedindo o vídeo também Os professores que quiserem usar meu vídeo Pode usar com seus alunos também De outras cidades Eu tive muito pedido Né? E graças a Deus está conseguindo chegar em outros lugares Né? Não fica uma coisa só nossa É... Então a gente se vê na próxima semana Week 3 Né? Na semana 3 É... Com as explicações da... Do patch 3 Ok? See you guys! E aí E aí E aí